Nesse vídeo você conhecerá 6 direitos que todo consumidor possui e talvez você não saiba. Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e é um prazer ter você por aqui. O direito do consumidor é um dos mais presentes em nossas vidas, afinal, todos os dias somos consumidores de algum produto ou serviço. Desde a hora que abrimos a torneira para escovarmos nossos dentes, ou quando compramos algum produto em uma loja virtual ou aquele salgado do tio da cantina, estamos efetuando ações protegidas e reguladas pelo direito do consumidor. Vamos então conhecer 6 direitos do consumidor que talvez você não saiba que existam. Bancos devem oferecer conta com serviços gratuitos. Sabe aquele papo furado dos funcionários de banco de que não é possível abrir uma conta sem cobrança de taxas? Pois é, não passa mesmo de papo furado. Não somos obrigados, enquanto consumidores, a contratarmos serviços pagos fornecidos pelos bancos. As instituições financeiras são obrigadas a fornecer um pacote mínimo de serviços gratuitos em uma conta básica, uma conta com serviços essenciais. São exemplos desses serviços gratuitos obrigatórios nas contas essenciais o fornecimento do cartão de débito da conta, a realização de 4 saques mensais, o fornecimento de 2 extratos dos últimos 30 dias da conta, a disponibilização de 10 folhas de cheque mensais, entre outros que podem ser consultados no site do Banco Central. Deixarei na descrição do vídeo aqui embaixo o link para a página do Banco Central que elenca os serviços gratuitos que todo banco deve oferecer em uma conta básica de serviços, uma conta essencial. Não existe valor mínimo para compras no cartão. Você provavelmente já foi ou irá em um comércio em que o pagamento de pequenos valores no cartão de débito ou de crédito não são possíveis, sendo necessário complementar a compra com outros produtos para atingir um valor mínimo para que seja possível pagar através de cartão. Pois saiba que essa é uma prática abusiva. Se o estabelecimento comercial aceita o pagamento em cartão, ele deve acertar o pagamento de qualquer valor por meio dessa forma de pagamento em compras à vista. Toda compra com cartão, mesmo com cartão de crédito, se não for uma compra parcelada, é considerado um pagamento à vista. Exigir valor mínimo de compra, de consumação, para o pagamento com cartões é uma prática abusiva, fere o Código de Defesa do Consumidor, que classifica essa prática como abusiva por exigir uma vantagem manifestamente excessiva sobre o consumidor. Uma observação importante é que o estabelecimento comercial pode cobrar valores diferentes para produtos quando estes forem pagos com dinheiro ou com cartão, de crédito ou débito. Por exemplo, uma lata de refrigerante pode custar R$ 5,00 no dinheiro e R$ 5,50 no cartão, seja crédito ou débito. Mas essa prática, essa diferenciação de preço, essa informação deve estar expressamente clara e visível ao consumidor no estabelecimento. Ela não pode ser uma informação passada de surpresa no caixa, por exemplo, na hora do pagamento. Se essa informação não estava explicitamente visível ao consumidor, será ilegal a cobrança de valores diferentes dos produtos para pagamento em dinheiro e para pagamento em cartão. Cobrança indevida deve ser devolvida em dobro. Se você for cobrado de um valor que não deve, se receber uma cobrança indevida, você poderá exigir que o que foi pago seja devolvido a você em dobro e corrigido. Por exemplo, se você pagou uma conta de luz no valor de R$ 100,00 e percebeu que o valor correto seria R$ 80,00, você terá direito de receber de volta o valor indevido, ou seja, R$ 20,00 em dobro, totalizando então R$ 40,00 de devolução que deverá ser feita de forma corrigida. Mas atenção, você só poderá exigir a devolução em dobro de um valor indevido caso você tenha realmente efetivado o pagamento. Se você não efetuou o pagamento, não há que se falar em pedido de devolução em dobro do valor indevidamente pago, já que você não pagou. Nesses casos de cobranças indevidas que você não sabe a origem e também não efetuou o pagamento, você precisa tentar resolver o problema com a empresa que está te cobrando indevidamente, e se não conseguir, poderá entrar com uma ação na justiça pedindo a declaração de inexigibilidade do débito e, dependendo do caso, a reparação por danos morais. Com essas três dicas, você já deve ter percebido o quão importante é conhecer nossos direitos enquanto consumidores, certo? Deixei na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui embaixo um link para você adquirir um exemplar do Código de Defesa do Consumidor atualizado. Confira porque é um livrinho super barato, super acessível e que é sempre bom darmos uma lida e carregarmos conosco para evitar situações de lesões a nossos direitos. Compre seu exemplar clicando pelo meu link, que você não pagará nada a mais por isso e ainda colaborará com a continuidade aqui do canal O Direito e Eu. Todo comércio deve expor os preços de seus produtos. Com certeza você já entrou em alguma loja em que os produtos não tinham os preços visíveis, de fácil acesso ou até mesmo que não haviam preços nos produtos. Essa prática também infringe o Código de Defesa do Consumidor, que determina que é direito do consumidor ter acesso à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Esse direito de acesso aos preços dos produtos, de ter o preço no produto, visa coibir que o fornecedor informe preços diferentes aos consumidores, a depender do julgamento que fizer sobre estes, por exemplo. Aliás, essa mesma regra vale para produtos vendidos pela internet, principalmente pelas redes sociais, em que as pessoas têm o costume de colocar o anúncio e informam que o preço será fornecido em box, através de mensagem. O preço dos produtos, mesmo nesses casos, devem estar no anúncio de forma clara. Portanto, expor produtos à venda ao consumidor sem a exibição de preço é uma prática ilegal. Cobrança de multa por perda de comanda é ilegal. Essa é clássica. Você chega em um bar ou um restaurante e recebe uma comanda que possui um aviso em letras garrafais. No caso de perda da comanda, será cobrada uma multa no valor de X reais. Outra prática abusiva e muito comum. O consumidor deve pagar tão somente pelo que consumiu. O controle desse consumo é de inteira responsabilidade do estabelecimento e não do consumidor. A comanda entregue ao consumidor é para que este controle seus gastos, saiba o que já consumiu e possa conferir ao final com o que o estabelecimento anotou na hora de fechar a conta. O estabelecimento deve manter controle próprio do consumo dos clientes, além da comanda que entregou a cada um. A obrigação do controle do que foi consumido não pode ser transferida do estabelecimento para o consumidor, uma vez que isso faz parte do negócio que está sendo explorado. Se o estabelecimento não possuir uma segunda forma de controle e o cliente perder a comanda, não é permitido impor qualquer cobrança de taxa ou de multa para o consumidor. Caso isso ocorra com você, tente resolver de forma amigável e, se não conseguir, acione as autoridades ou faça o pagamento da multa ou da taxa. Porém, solicite que seja entregue a você um recibo em que conste expressamente que aquele valor cobrado e pago foi a título de multa ou taxa por perda da comanda. Depois, é só levar esse recibo assinado, datado e, de preferência, carimbado pelo estabelecimento comercial até o PROCON de sua cidade ou procurar um advogado para seguir com os procedimentos administrativos pertinentes e, se for o caso, ir até o Poder Judiciário para reaver esse valor pago de forma indevida. O nome deve ser limpo em até 5 dias do pagamento. Se por acaso o seu nome for negativado por alguma dívida, quando você efetuar o pagamento da mesma, quem encaminhou o seu nome para negativação deverá, no prazo máximo de 5 dias, promover a retirada de seu cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. O prazo de 5 dias deve ser contado a partir da data do pagamento da dívida que estava inscrita em órgãos como o SPC ou o Serasa, por exemplo. Caso isso não aconteça, procure um advogado para saber como proceder para que esse direito seja efetivado. Comente aqui embaixo se você já passou por algumas das situações que eu trouxe aqui no vídeo, se sabia de seus direitos naquela situação ou se não sabia e como eventualmente resolver o seu problema. Leia e responda a todos os comentários. E não se esqueça do link para adquirir um código de defesa do consumidor que deixei na descrição aqui embaixo, hein? Colabore com a produção dos conteúdos gratuitos, como este aqui, aqui do canal O Direito e Eu. Por a partir de menos de R$ 3,00 mensais, você apoia esse projeto e tem acesso a conteúdos exclusivos. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo e conferir os planos e as recompensas do clube de membros aqui do canal. Então é isso! Um abraço, tchau!